E olha, o Ministério da Saúde vai liberar quase 80 milhões de reais para os hospitais universitários federais. Vamos ao Rio de Janeiro, Marcelo Castilho traz os detalhes pra gente. Olá Marcelo, bom dia pra você. Oi Renata, bom dia pra você, bom dia a todos. Uma boa notícia para os hospitais universitários federais e é claro, para os brasileiros que procuram atendimento nessas unidades de saúde. O total de recursos disponibilizados chega a quase 80 milhões, mais precisamente 79 milhões e 565 mil reais. A liberação da verba consta de portaria assinada pelo Ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, e publicada hoje no Diário Oficial da União. Segundo o documento, o Fundo Nacional de Saúde vai ficar responsável pelas medidas necessárias para a descentralização orçamentária do valor. Será ele o responsável por dividir os recursos. Serão contemplados todos os hospitais federais que são em número de 48 em todo o país. O Hospital das Clínicas do Paraná, em Curitiba, vai receber a maior quantia, num total de 4 milhões e 111 mil reais. Voltamos com você, Renata. Obrigada, Marcelo, pelas suas informações.